Trulhem meu marido dizendo que tô grávida Diga, né? Será que essa cara notícia não é boa? Não é boa Tá grata Sério? Olha o tanto que furou E eu não almoçou não Aí encontrei até com meu pai Ah, caralho Tô louco Aqui já tô com encaminhamento pra poder fazer É... Pra Natal Fazer o que, né? É uma criadeza Tá brincando, não? Até agora eu não acreditei Ah, mas tu também queria Vem ter porra nenhuma dessas livros de médicos Tá grave quantos meses? Não, ele tem que fazer ecografia pra ver quantos meses É sério? Você não tá acreditando não? Ah, eu tô Isso aí era um pedido Eu não vou pela chave Sério, véi? Que loucura Eu olhei pra quê, irmão? Isso aí Encontrei com meu pai Meu pai me deu caramba, né? Aí ele... Sei que... Tá mesmo? Que fofinho Dessa vez eu achei que eu tava... Juro por Deus Você me perdoa hoje, não tá? Cadê o exame falando que tá gravando? Não, o exame tá no celular Você tá gravando, né? Tô com um tu na mão aqui E é isso Até acertou Olha lá Que cara é essa? Tô em choque Tá em choque A ficha vai cair em nós Pouco até agora A minha não caiu, não Me chegou ao dentro A cabeça agora quebrou, menina Agora quebrou Meu Deus Só emoção na minha vida Ah, mas se Deus mandou é por quê, né, amor? Vendi minhas motos Pra comprar um chão mal Vendi as motos Ô, amor Vai chá de fralda Era o que o Arthur queria, né? É Arthur, né? Arthur, é Nós, não Meu Deus Tá bom Para de gravar Pô, eu tô gravando a sua reação É, eu tô morto mesmo Tô morto Vai vender as motos? Vai vender as motos? Vende tudo Comprar a fralda Vender tudo Comprar a fralda Às vezes Deus mandou para olhar Para sair Nossa, eu tô sentindo E tô feliz Tá feliz? Achei que você não ia ficar feliz, não Achei que você não ia ficar feliz, não Eu sou muito preocupada, amor Para o futuro, sabe? Tá o quê? Só preocupada para o cara aqui no futuro É Nessa questão aí Deus sabe o que faz, né? Então, se for menina Ana Júlia E se for menino É Enzo Vai tomar banha, né? Eu tô filmando Se for menino É Enzo Enzo Cara da riqueza Cara da riqueza Enzo Enzo Ferrari Não, Ferrari é Enzo, né? Não Tem um carro aí Que é Enzo Enzo? É Ferrari Enzo Como é que não colocar o nome do menino De Ferrari Não, é porque Enzo É a cara da riqueza O que tem a ver com as calças? Enzo Pronto Enzo vai ser o nome do menino Se for menina Ela é Júlia Arthur já batizou Tem Daí quando ele nasceu O que que é o irmão? Caralho Já caiu a ficha? Não 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 Não, mas eu tô feliz, sabia? Sabe? É Tanto que nós previniu Previnha E E Deus mandou Porque Vê tanto que Arthur fica sozinho também Né? Arthur sempre pediu Veio pra alegrar mais ainda a nossa vida E o resto deixei com elezão Ah Nossa senhora Vai trabalhar Tá feliz? Tô Por que você tá feliz? Ué, porque Arthur tá passando a ter um irmãozinho mesmo É Eu também quero outra agora Ou outra Enzo Enzo variante Enzo Enzo Porque ele sempre pediu menina Ainda fala de Helena ainda Quando a Helena vem pra cá fica doidinha É E Então você tá feliz? Tô Sério? Tô, véi Tá doida? Deus me deu Foi Deus me deu pra nós É Então nós temos que fazer Que Não, tá de brincadeira Eu dei conta de sustentar até aqui Ah não, não acredito Tá grávida não? Ah, tá de brincadeira Véi Não, não Não, não Não, tá? Não Por isso você não deixou falar pra Arthur, né? Por isso que eles amam Eu não entendi porra Ninho no BP-Train Eu tinha outro projeto já Às vezes Deus Eu até falei pra minha mãe já Não acredito Eu falei nem eu Ô, do tanto que eu Que nós previnho Cês não tem noção não Enzo Ferrari Como é que você monta o menino já, moço? Eu quero passar E que história é essa Você tá falando do teu pai? Pô, tu achou que tô suando, véi Eu falei pro meu pai Mas depois vai que eu tava brincando Tô suando Oi Não faz mais não, amor Não, amor, o que que tem? Vou contar a sua mesada Não Não, senhor Volta aqui Volta aqui, amor Caralho Essa mãe sua não é certa não, Arthur? Hã? Oi, amor Eu já tava com vários projetos na minha cabeça Até que eu mudou o estilo da moto Ué, bora? Eu tava pensando em comprar umaquela moto que tem em quatro lugares Ué, então vamos Bora fazer um Enzo Ferrari Ué, irmãozinho parto Ué, sem lógica não, véi Agora eu tô triste Não, fala o que que é caixinha, né? Volta aqui Ué, então vamos fazer um aí Vamos fazer um Enzo Ferrari Eu sou doido por esses nomes, né? E se vier gêmeos Não, Enzo é bonito Mas Ferrari E se vier gêmeos Enzo Ferrari Ah, não ia colocar Enzo Ferrari Ia colocar Enzo E se vier esse gêmeos Olha, ia arrumar Volta lá na hora Enzo 1, Enzo 2 Enzo 1, Enzo 2 Ué, mamãe, que loucura é essa, véi? Ué, agora empolgou a minha cabeça Eu vou acreditar no semanal Porque esses dias você já tá passando trote Eu suspeitei, né? Aquele exame lá de 5M, 5M O que que você tem, então? Eu suspeitei até uma zona O que que você tem? Vai, tem que tomar um remédio pro bucho Você não tá grávida, né? Aí tem que fazer endoscopia Que ideia, véi Tô grávida não Aí tem que ficar veraca, né? Veraca de que, amor? Pra não ficar grávida Mas o médico falou mesmo Ele falou assim Eu falei, mas eu tô previndo Ele falou assim Mas, às vezes, ocorre Por que que você faz essas coisas? Não, é pra ver sua reação, amor E a reação, você sabe Tem 17 anos que tá comigo, ué Oi Eu fico com choque Mas depois eu Deus mandou Deus mandou Ai, meu Deus Não, vou embora Vai, bota Falta aqui Tem lógica em campo Não tem material Nada material Trenho Que brancos Hoje eu senti isso Sério? É porque as vezes chega Eu sempre tô aqui, né? Sempre você está aqui Eu podia ser Ter um mundo E não ter sua família Trenho 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 Trenho